Pessoal, chacra com 1220 metros quadrados de terreno, totalmente plana, onde você tem, olha só, vem ver, vem conferir comigo essa riqueza aqui, ó. Um lago cheio de tilápia, gente, olha que riqueza que você tem no quintal da sua casa, propriedade para você que vem de São Paulo, com ótima localização. Estamos aqui aproximadamente a apenas 4 quilômetros da rodovia Abundir do Natal. Então é um belíssimo imóvel, eu vim apresentar para você hoje com o maior presente do mundo, espero que vocês gostem. Lembrando, você que ainda não é inscrito nesse canal, já vou deixar aqui o convite para você se inscrever, porque sempre a gente está trazendo muitas oportunidades de compras e belos imóveis, gente, como esse aqui. Então hoje, pessoal, seja muito bem-vindo a Ibiúna São Paulo. Pessoal, já estamos aqui na entrada da chacra, para vocês entenderem a entrada principal, portão de madeira. Ibiúna, seja muito bem-vindo na chacra Sonho Meu, agora vai ser o seu sonho sendo realizado aqui na cidade de Ibiúna, porque essa maravilha de propriedade está disponível para venda, gente. São 1.200 metros quadrados de terreno, totalmente plana, para vocês entenderem. Então aqui é a entrada principal e aqui a proprietária, antigamente, ela tinha um comércio. Então aqui seria, hoje, se você quiser até fazer uma casa para hóspedes, você consegue. Então o terreno, ele está todo cercado de alambrado, totalmente gramado, onde você tem esse lindo paisagismo, um pomar formado com diversas árvores frutíferas. Aqui é a lateral da chacra, toda cercada de alambrado, a entrada principal é aqui. Acesso, pessoal, até chegar nessa chacra, você pega 4km de estrada de terra, porém estrada de terra muito boa. Chão batido, inclusive passar ônibus nessa estrada, então problemas com o acesso você não vai ter. E aqui já inicia o pomar, gente. Olha só onde você tem também um quiosque, para você tomar um café da tarde, um chá. Vamos tentar identificar as frutíferas aqui também. Olha o pé de café, gente, coisa maravilhosa. Está carregado. Esse aqui, olha o capricho dos proprietários, gente. A grama é muito bem cortada, então você tem pé de mexerica, laranja. Essa aqui, eu não estou conseguindo identificar, mas também é frutífera. Olha que coisa maravilhosa, gente. Jabuticaba, esse pé de jabuticaba carrega muito. Aqui nós temos 3 pés de jabuticaba, 1, 2, 3. Seu Adolfo? O senhor está bom? Maravilha, olha só a riqueza, gente. Olha isso, gente. A tilápia. Você tem esse lago exclusivo no seu quintal. Sistema de água aqui, pessoal. Você tem poço caipira. Poço muito bom. Olha que chácara linda. O imóvel realmente está pronto para você morar. Daqui a pouco eu já vou mostrar a casa por dentro para vocês. E aqui é a continuação do pomar. Muita fruta, gente. Muita fruta. Se eu não estou enganado, isso aqui é lixia. Acerola. Olha que lugar. Maravilhoso, gente. A casa principal são dois dormitórios. E aqui no fundo você tem mais uma suíte americana. Eu já vou mostrar para vocês. Aqui nós temos o espaço gourmet. Olha que espetáculo. Churrasqueira. Forno de pizza. E aqui no cantinho você tem um banheiro que atende aqui a área externa. Já vou mostrar para vocês. Tem esse banheiro para o proprietário guardar umas coisas que atende aqui a sua área externa. Olha o lugar para você fazer uma piscina aqui. Já tem o espaço certinho aqui para a piscina se for interessante para você. Ainda aqui nesse ambiente. Deixa eu ver se essa porta aqui está aberta. Está fechada. Mas aqui é um quarto. Bem grande. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Olha só. A lavanderia, na verdade, gente. Aqui é a lavanderia. Saindo aqui. Aqui que é o quarto. Acredito que deve estar fechado também. Mas é um quarto bem grande também aqui. Tá? Vou fazer um 360 graus aqui. Para vocês entenderem. Então aqui nós já temos a suíte americana. Aqui o espaço para as plantas. O imóvel muito bem cuidado. Pessoal, então aqui nós temos a suíte americana. Onde você vai receber seus hóspedes, seus familiares. Olha só. Você tem uma porta-balcão de madeira. Aqui na entrada você tem varanda. Olha o capricho, gente. Bem ampla também. Duas camas de solteiro. O forro é forro de madeira. E aqui, olha que interessante. Nós temos acesso ao outro quarto. E aqui você tem um banheiro que atende esses dois dormitórios. Uma suíte dupla. Olha, bem espaçoso também. Cabe cama de casal e cama de solteiro. Aqui é um beliche. Imóvel muito bem cuidado. Agora eu vou mostrar para vocês a casa principal. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a parte interna da casa principal. Então, para a gente ter acesso, a gente tem uma escada aqui. Uma casa avarandada. Onde você vai acordar pela manhã. E vai ter simplesmente esse visual aqui no seu quintal. Olha que espetáculo. A varanda, ela faz um L. Ali você tem uma escada que desce lá para a suíte. Tá bom, dona Sônia. Dá licença aqui, viu? Tá bom, tá. Aqui nós temos janela de madeira. Vamos entrar aqui na sala. Sintam-se em casa, pessoal. Olha só. Aqui você já tem a sua sala de estar. Um ambiente mais rústico, bem aconchegante. Você tem esse forro de madeira que acompanha o telhado. E aqui na sala você tem essa vista aqui para o seu jardim. Aqui na sala conjugada você já tem a sala de jantar e a cozinha aqui. Um ambiente todo conjugado. Aqui na cozinha você tem a porta que sai aqui na varanda novamente. Eu já vou mostrar para vocês os dormitórios. Lembrando, a casa principal com dois dormitórios, mais dois dormitórios para hóspedes. Então aqui nós já temos o primeiro dormitório. Forro de madeira. Onde você tem essa vista aqui, para a lateral da chácara. Saindo aqui do primeiro dormitório, nós já temos aqui o banheiro social. E o segundo dormitório. E o segundo dormitório. É isso aí. Pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou dessa maravilhosa propriedade, o nosso contato é o 15997383408. 15997383408. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.